... nem na porta de um balde, porque eu senti o cheiro de cana, eu disse que está certo. Aí eu sei que eu tenho soluço, foi com uma clínica chamada Campina Grande, gastei 3.500 reais para tirar esse soluço, voltei com o soluço do mesmo jeito e com uma tuberculose. E aí, era todo dia uma injeção na bunda, toda noite. Na bunda, poeta? É, porque na bunda é melhor. Não poderia ser em outro lugar não, poeta? Não, porque na bunda tem um pouquinho de carne, né? Aí a enfermeira disse, senhor Doutinho, se eu quero tomar no músculo ou na bunda, eu quero tomar na bunda. Não, 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 não. Era enfermeira, mulher, mulher. Aí eu curei-me da tuberculose, quando eu cheguei lá, sei, 6 meses, 6 meses, cheguei lá, a doutora disse, senhor Doutinho, o senhor agora está liberado, a tuberculose está curada. O senhor não vai mais tomar injeção não, dito. Nem cachaça. Está certo, doutora. Nem cachaça. Quando eu saí, cheguei lá em Arnaldo Cepilano, disse, bote um copo cheio de misturada. Não posso tomar injeção mais, agora vou tomar cana. E estou aqui, tomando cana ainda. E foi a minha felicidade, foi eu ter parado de tomar aquelas injeções. E foi a minha felicidade, foi eu ter parado de tomar cana.